O Senhor, dono da casa, nos dá licença para a chegada. Terno de reis, ou toada de reis, é uma manifestação folclórica, tropeiro-assoriana, característico de cidades gaúchas que se localizam nas proximidades do litoral. Sandro Souza participou intensamente desta manifestação durante 20 anos na cidade de Santo Antônio da Patrulha e arredores e considera esta a principal influência em sua música. Por isso, Sandro Souza e Douglas Guterres querem fazer uma pequena homenagem neste momento aos cantadores de Terno de reis que estão aqui presentes. São eles, Paulo Cardoso, Antenor, Ayrton, José Policarpo, Pedro Cardoso, Dirceu Adão e Teresinha em Memória. Aplausos 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 Amém. Amém. Doada de reis No brilho da estrela guia Do Natal ao dia seis De noite ao clareado dia São tantas histórias De um tempo de porta aberta De um tempo de alegria De um tempo de porta aberta De um tempo de alegria Amém. 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 Obrigada.